Forte abraço de imediato, forte abraço de imediato, forte abraço de imediato DJ Talibã, zero da tiradeira Chegou a hora da novinha se fazendo movimento Representa, representa, vai devagarinho do chão Vem quicando no talento, vem quicando no talento Toma-la, 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 toma-la Toma-la, 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 toma-la Vem quicando no talento, toma-la, 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 toma-la Vem quicando no talento, toma-la, 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 toma-la Vem quicando no talento, toma-la, 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 toma-la Vem quicando no talento, toma-la, 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 toma-la É novo procedimento, é novo procedimento Quatro horas da manhã Pai de boca no meijo Vem que cano nos taileu Vem que cano nos taileu Toma ela, toma ela, toma ela Mas vai devagar e do chão Vem que cano nos taileu Toma ela, toma ela É novo procedimento Cache boca no boca no boca no boca no meu jumeiro Porcano, 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 porcano Tem hora, tem hora, tem hora, tem hora.